Boa tarde a todos os amigos da imprensa, é uma satisfação muito grande ter vocês aqui, para que a gente possa apresentar uma nova contratação do clube, um zagueiro que tem muito potencial, que tem muito talento, vem também nessa toada do clube de fazer investimento em grandes promessas do futebol sul-americano, que é o Brian Sebadios, jogador jovem, em seus 20 anos, jogou na Colômbia no Deporte Skin Deal e mostrou não só em campo, mas também como na análise de scouts, que é um jogador que tem um potencial muito grande para chegar, vestir a camisa do Fortaleza e ajudar bastante. Então a gente fica muito feliz por contar com o Brian aqui, temos ótimas referências dele, tanto técnicas quanto pessoais, e entendemos que ele é um atleta que está, apesar de ser muito jovem, é um atleta que está no nível de representar o Fortaleza nas competições que nós temos a fazer nesse ano. Então, Brian, é com muita alegria que a gente lhe traz aqui ao Fortaleza, seja muito bem-vindo, e é mais um para ser abraçado pela família Tricolor. Obrigado. Boa tarde, boa tarde, Alex, boa tarde a todos. Brian, meu nome é Jorge Telmo, Rádio Metropolitana, programa Tarde Tricolor e também o programa Voz da Fiel Tricolor. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória, tão jovem, e já poder estar no time do Fortaleza, no Libertadores das Américas. A tua história no futebol de quando você começou. Bom, minha história começou em Colômbia, iniciou no equipe universitário de Popayán, e aí durou um ano, e tenho um transcurso no Deportes Quindio, onde duré três anos, dois equipos, temporadas em segunda divisão e um semestre em primeira divisão, onde pude jogar muitos minutos, muitos jogos, onde me foi muito bem. Creo que aprendi um pouco, tomou um pouco de experiência com jogadores também no futebol colombiano grandes, equipos grandes, e creo que se me dá a possibilidade de chegar aqui a Fortaleza, muito contento, muito entusiasmado por poder jogar, para demonstrar todo o meu potencial, todas as minhas características como jogador, e nada, só esperar o momento para poder ir ao estádio e poder jogar um partido. Brian, quais as suas características, já que pode jogar no esquema 3-5-2 ou 4-4-2, você joga mais pela direita, pela esquerda, ou pode jogar também no esquema de três zagueiros, caso o treinador queira contar com você? Eu sou, meus características são, sou um jogador rápido, muito rápido, jogador técnico, que gosta de sair jogando desde atrás, que tem personalidade, que tem muito caráter e que pode fazer a posição de linha de 4, por esquerda, por direita, pode fazer linha de 3 como stopper por esquerda, por direita, ou na metade, onde me pongam nessa posição funcionarei muito bem, porque tenho muito conhecimento, porque fui praticamente dois anos nessa formação de linha de 3, e que eu sei que me iria muito bem aqui. Boa tarde, Brian, seja bem-vindo ao maior time do estado, que é a Inglis do Razão Tricolor. A minha pergunta é, você que era observado por outros clubes também, um jogador de muito potencial, que sabe jogar nesse esquema de três zagueiros, que é o esquema que a gente usa muito bem aqui, o que foi decisivo para que você viesse para o Fortaleza? Qual a principal característica que te fez querer vir jogar aqui? Eu acho que o club me atrajo muito, como joga, nas formações que plantea, meus características podem ajudar muito, e nada, o club me atrapou, me gostou muito mais por a história que tem, por a história que eu construí, e eu acho que é um clube que foi crescente, que foi demonstrado com crescimentos, com argumentos, porque conseguiu o que conseguiu, e nada, a Copa Libertadores é tudo, este clube vai poder jogar, e isso é muito importante para mim, para o clube, e para minha carreira profissional. E em relação a sua expectativa pela torcida também, que geralmente faz muitas festas muito bonitas, inclusive reconhecidas pelo mundo inteiro, você já viu muito desses vídeos, tem muita expectativa de encontrar o Castelão lotado, como é que é essa tua visão da torcida do Fortaleza? Eu acho que a aficiência é algo grande, que tem aqui Fortaleza, desde o primeiro dia que me recebieron muito bem, mensagens de apoio, que se sente muito o futebol aqui, o amor por a camiseta, eu acho que é muito importante sentirse assim, apoiado, porque dá confiança, dá tranquilidade, dá felicidade, e é muito bom para um como jogador sentir-se apoiado por a hinchada, e mais que essa hinchada, é muito, muito grande. Boa tarde, Brian Sebadius. Boa tarde, melhor dizendo, não é? Tão jovem, deixando o seu país da Colômbia, com apenas 20 anos, vem para o Brasil, para o Fortaleza, um contrato de três anos. Você passou na sua cabeça esse filme? É um desafio grande no seu início de carreira, Brian? Claro, é um desafio muito, muito grande, porque todos conhecemos que o futebol brasileiro é de alto rendimento, jogadores grandes, mas que tudo por os torneios tão importantes que se está jogando este ano, o Equipo Fortaleza, e eu creio que nada, tem que trabalhar, tem que mostrar, eu creio que tem que mostrar porque estamos aqui, e eu creio que este será um grande ano para todos nós. Descontrar aí um pouco a entrevista, o futebol brasileiro, o jogador é muito brincalhão, gosta de resenha, resenha, brincar, tá, tá, broma, broma, certo? E eu acho você muito parecido com o Marcelo Benevenuto. Já teve essa resenha aí, ou Brian? Esse é meu irmão, desde que cheguei a ver a relação com ele foi muito boa, me recebiu muito bem, me acolhou como jogador e isso me fez sentir tranquilo porque me ha respaldado, por dizer assim, e me sinto tranquilo, muito feliz também, e nada. É divertido porque, porque temos similares características no jogo, o jogador também é muito rápido, eu igual, então, eu creio que nos vai ir muito bem a todos. Boa tarde, Brian, seja bem-vindo, Anderson Azevedo do Futebol Eze. Você é o terceiro colombiano que aparece aqui no Fortaleza, no Fortaleza tem o Juan Quinteiro, zagueiro, tem o Juan Martínez, atacante das categorias de base, e agora você. Você chegou a conversar com algum deles para saber características aqui do Fortaleza, como é que funcionavam as coisas, porque, com certeza, você lá na Colômbia não era um profundo conhecedor aqui do time do Fortaleza. Eles foram importantes também para que você aceitasse a proposta e vir defender o clube? Não, por Quinteiro não tenho a relação, Eu só o vi jogar, mas nunca falé com ele. E com o Juan, que é muito amigo, me disse que o futebol aqui é muito diferente, muito mais rápido, muito mais intenso, mas que se pode adaptar fácil, com trabalho. E nada, é um reto bastante grande e eu acho que eu vou poder superar esse reto. E o salto que você dá na carreira, saindo de um clube da segunda divisão do futebol colombiano e vindo para disputar uma Libertadores da América, num país em que o calendário de jogos é bem maior. São muito mais partidas do que você estava acostumado na Colômbia. Está preparado para esse desafio? Claro que sim, estou preparado. Para isso me treino dia a dia. Como me disse o professor, tinha que chegar a ganhar um posto trabalhando dia a dia. E eu acho que nos treinos se prepara muito bem para esse tipo de competências. Sei que são muitos partidos no ano. E na Copa Libertadores é um dos mais importantes por a categoria, por os equipos que o jogam. E eu acho que vai ser um excelente ano para todos nós. Neste ano, para todos os torneos, para afrontá-los, vai ir muito bem. Anderson, só para concluir a informação. Ele é amigo do Romartini, de criança. A infância, o pai dele, inclusive o Carlos, pai do Ceballos, ele também conhece o Romartini, de criança. Então, quando chegou aqui, foi bem atentado também pelo Romartini. Jogaram juntos, não? Sim. Jogamos... Clube? Sim, clube. Boa tarde, Brian. Seja bem-vindo. Lucas Catriba, Globo Esporte. Queria saber quais são seus objetivos, de forma individual, aqui no Brasil, no Fortaleza, para praticamente sua segunda, terceira temporada como jogador profissional. Eu acho que meus objetivos são ter um excelente sucesso por aqui, por Fortaleza. como se lhe repetiu, demonstrar por que me trajeron, por que me escolheron a mim, por que fui a pessoa indicada para traerla aqui. Eu acho que meu objetivo é demonstrar tudo de mim, para crescer cada dia como jogador, também vengo a aprender a seguir crescendo como pessoa, como jogador. Eu sei que sou muito jovem, mas também tenho muitas coisas para aportar para aportar ao equipe, e nada, sempre querer dar o melhor de mim em cada partida. Obrigado. E sempre dar bons espectáculos, para que tenham sempre uma boa imagem de mim, de tudo o que posso dar, e nada, muito feliz. Brian, o que representa esta pulseira, anillos, fé, estilo? Não, meu estilo personal, me gusta, por dizer assim, ver-me bem. Eu acho que são coisas que lhe gostam a um como jogador, não sei, normal.